A Secretaria Estadual de Obras e Habitação promoveu em Capão da Canoa o encontro de secretários e gestores municipais de habitação. O tema central do evento foi a redução do déficit habitacional no estado. No estado do Rio Grande do Sul nós temos mais de 6 mil loteamentos irregulares. Tem cidades que passam de 50% da população que mora de forma irregular. Então uma das nossas prioridades é nos juntarmos com os municípios do estado do Rio Grande do Sul, com o governo federal, com a comunidade organizada para nós atuarmos juntos. Sozinhos a gente vai conseguir regularizar poucos loteamentos, mas todos juntos nós poderemos ter uma grande atuação e diminuir esse grande déficit habitacional que tem o Rio Grande do Sul e poder entregar a dignidade que a escritura significa para as pessoas. A lei de regularização fundiária urbana, a REURB, foi apontada como a principal alternativa para o problema. A partir da lei da REURB, que é uma lei nova de 2017, os municípios vêm aplicando gradativamente, mas ainda tem muito desconhecimento. A ideia deste evento, além de formação do Fórum dos Secretários Municipais de Habitação, é passar conhecimento então para as gestões e incentivar que os municípios realizem reúrbis em suas áreas dentro do seu território. Além da discussão de políticas públicas para a área, a reunião serviu para a troca de conhecimentos e de experiências. É muito importante momentos como esse, momentos de qualificação, de troca, de saber o que o governo do estado está proporcionando, como ele está pensando, como nós vamos avançar. Porque os nossos municípios têm muita demanda na questão do interesse social, a vulnerabilidade é muito grande. A maioria dos municípios tem esses bolsões de pobreza. Então, a gente vir aqui buscar conhecimento, buscar esse entrosamento com o governo do estado, com certeza vai encurtar muito o caminho e a gente vai conseguir fazer um ótimo trabalho conjunto.